Com o setor policial muito carregado, informações de curto e também violências domésticas que aconteceram neste fim de semana, já já eu trago essas informações. Agora são 6 horas e 32 minutos, 6h32, e agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a possibilidade de chuvas de intensidade forte à moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul. No entanto, não são esperadas quedas acentuadas de temperatura, exceto para a região sul do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30 graus. Pois é, gente, a segunda-feira, o último dia do outono, começa com o mínimo aí de 14 graus, mas a temperatura sobe ao longo do dia e pode chegar aos 32 graus aqui em Mato Grosso do Sul. Conforme a meteorologia, o inverno começa oficialmente às 5h14, horário de Mato Grosso do Sul, de amanhã, viu, gente, dia 21. E a primeira frente fria da nova estação está prevista para o início da semana que vem, quando os termômetros podem chegar aí aos 6 graus na região sul do estado. Algumas mínimas previstas para o dia 28 de junho são de 6 graus em Aralmoreira, 7 graus em Sete Quedas e Ponta Porã. 8 graus em Dourados, Itaquiraí e Guatemi vão registrar 9 graus. E para Três Lagoas, a mínima prevista está em 13 graus, isso para o dia 28 de junho, viu, gente. Então, vem uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul a partir da próxima semana. O inverno começa oficialmente amanhã, terça-feira, mas a gente sabe, né, que o início do inverno nem sempre é tão frio, se comparado ao final do outono, né. Então, para a semana que vem aí sim está prevista uma nova onda de frente fria aqui em Mato Grosso do Sul. Para esta semana as temperaturas vão subir um pouquinho, esse final de semana foi frio, né, fez friozinho aí no sábado e no domingo, mas ao longo dessa semana as temperaturas sobem. Na próxima semana o friozinho volta a Mato Grosso do Sul. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você e quais são as informações? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Setor policial carregado, como eu já disse aqui no RCN Notícias, né. Bom, a gente começa destacando, esse fim de semana em especial estava acontecendo aqui a Expo 3, aqui na cidade de Três Lagos, né, a festa de exposição. E olha, olha só o que aconteceu ali no interior do parque de exposições. A polícia militar foi acionada até próximo a um banheiro ali do parque de exposições. O que aconteceu? Aconteceu um homem, ele acabou agredindo ali um outro rapaz e também uma mulher. O que teria acontecido? A mulher teria ido até o banheiro, a sua amiga ficou do lado de fora e esse homem estava com o celular na mão. E ele estaria, segundo a vítima, relato dela na delegacia, ele estaria filmando as moças ali no banheiro, né, entrando ali no banheiro e tal. E aí a amiga da vítima foi lá e teve que tirar satisfação com ele, né. Fala, você está com o celular aí, você está filmando o quê? E aí ocasionou um bafafá danado, o pessoal saiu no tapa ali, enfim, foi todo mundo conduzido para a delegacia. E na delegacia, o homem explicou que não estava filmando ali o banheiro, ele estava apenas filmando o parque de exposições em si. Mas, para a amiga da vítima, ele estava filmando ali as pessoas, as mulheres, que estavam entrando, então, no banheiro. Foi todo mundo parar na delegacia e aí lá na delegacia as partes foram ouvidas e agora vai ser instalado o inquérito para apurar o que realmente teria acontecido ali. Ou seja, né, fato que chamou muita atenção neste fim de semana. Aliás, muitas agressões físicas a mulheres também. Bem, eu destaco mais uma, a Polícia Militar foi acionada até o bairro Guarambara para atender, então, a ocorrência de violência doméstica. O que aconteceu? A polícia chegou no local, conversou com a vítima, uma mulher, que disse que ela estava aí casada com o agressor há quatro anos e que há umas três semanas, mais ou menos, ela teria separado dele. Ela não queria reatar o relacionamento com ele, não. E ele, segundo o que ela disse na delegacia, ficou meio brabo, foi até a casa dela tirar a satisfação. No dia em que ele foi até a casa dela, ela estava com um amigo e aí já viu, né, um rolo danado, o homem acabou agredindo um amigo. Ela, inclusive, disse aos policiais que já tinham uma medida protetiva contra ele, né, e queria, inclusive, uma nova medida protetiva com urgência, porque temia pela sua integridade física. As partes foram encaminhadas, então, até a delegacia para ser lavrado o boletim de ocorrência e para ela dizer lá o que aconteceu, as partes serem ouvidas, na verdade, né. O que chama atenção aqui, Ana, é desses alto índices de violência doméstica que vem acontecendo e vem crescendo aqui na cidade de Três Lagos. A gente fala sempre, né, que a mulher que é vítima de agressão, ela tem que denunciar, tem que falar para que a polícia vá até o local, para que a polícia tome as devidas providências, né. E aquela questão também, né, Ana, não deu certo o relacionamento, cada um para o seu lado, vai viver a sua vida, é melhor do que ter essas confusões aí que vêm acontecendo e muita gente vem relatando aqui no RCM Notícias e durante os programas aí da grade de programação aqui da TVC. Ana, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações do setor policial e eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Seis e trinta e nove, agora seis horas e trinta e nove minutos. Ainda falando sobre o setor policial, gente, pai, mãe e filha foram presos na manhã de ontem com mais de dezoito milhões de reais em cocaína em água clara aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. A família do tráfico seguia viagem em uma van com placas de São Paulo que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 141 da BR-262. O condutor do veículo de 47 anos, a esposa de 44 e a filha de 23, inicialmente disseram aos policiais que transportavam passageiros vindo de São Paulo a Campo Grande. Contudo, durante revista no veículo, os policiais encontraram num compartimento oculto no assoalho mais de 102 quilos de tabletes de cocaína. Diante do flagrante, o homem disse que eles foram de São Paulo até Corumbá, onde um desconhecido carregou o veículo com a droga. Eles foram contratados para levar a droga de Mato Grosso do Sul até a capital paulista. O trio, juntamente com a droga e o veículo, foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. Está aí, né? Direto também, a Polícia Rodoviária Federal tem feito apreensão de drogas na BR-262, principalmente ali no posto da Polícia Rodoviária Federal em Água Clara. Diariamente, a PRF tem feito apreensões e grande quantidade de drogas, assim como esta. Seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos. Gente, mas a gente já começa a semana falando de reajuste, viu? Prepare o bolso, viu? Porque a Petrobras anunciou um novo aumento nos preços da gasolina e também do diesel. O reajuste começou a valer já no sábado agora, e com isso a gasolina passou a ter variação de 15 centavos por litro, enquanto o diesel tem variação aí de 63 centavos por litro. A Petrobras anunciou novas altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. O anúncio foi na sexta-feira e o reajuste já passou a valer desde sábado. O diesel não era reajustado desde 10 de maio e a última alta no preço da gasolina foi há 99 dias. Os preços do GLP, o gás de cozinha, não foram alterados. Com o reajuste, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, uma alta de 5,18%. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, o que representa uma alta de 14,26%. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e de revendedores. A última vez em que a gasolina foi reajustada nas refinarias foi no dia 11 de março, quando subiu 18,7%, passando de R$ 3,25 para R$ 3,86. Agora esse já é o terceiro reajuste do ano. E quanto ao diesel, o combustível sofre o quinto aumento desde janeiro de 2022. O último reajuste foi em 10 de maio, quando teve uma alta de quase 9%. Na prática, o valor repassado ao consumidor final acaba sendo ainda maior, que paga mais caro na bomba. Agora com mais essa alta, está pesando no orçamento? Muito, né? E aí vai completar? Não, só 200 pilas só. Não dá conta de completar? Não dá não. Não, é um absurdo, né? Tinha que ser bem mais barato o preço. Está sem condição de abastecer o carro. E aí qual que é o recurso? É vir colocar 50, é tentar economizar, é andar de carona? Por 50 é só para ir rodando. E rodar o mínimo possível. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé. Mas tem hora que não dá, né? Porque a alta do combustível está, assim, fora do comum, fora da realidade, eu acho. Segundo o último levantamento da ANP, divulgado em 11 de junho, o preço médio da gasolina em Três Lagoas estava em R$ 7,38. Já o valor do diesel estava em R$ 6,92. Pois é, né, gente? Essa entrevistada aí, essa última entrevistada resumiu bem, né? Está fora do comum o preço do combustível, hein? Onde que a gente vai parar? Certeza, certamente, que até o final do ano o litro do combustível vai chegar a R$ 10,00 tranquilamente, né, gente? Onde já se viu quase R$ 8,00, mas R$ 7,00 o litro do combustível, hein? Está difícil, não está fácil não para andar de carro, né? Só que a gente vê também quando anuncia reajustes, o que os consumidores fazem é correr para os postos de combustível, né? Para abastecer os seus veículos, para garantir aí o combustível antes desse aumento, mas isso é complicado, né? As pessoas têm que aprenderem mesmo, deixar o carro um pouco mais em casa e não consumir. Aumentou, tem que deixar sobrar, tem que ter estoque para ver se eles reduzem esse preço. A gente sabe que nem sempre é possível, que muitas pessoas dependem, né? Do seu veículo para trabalhar, é difícil, é complicado, mas tem que se buscar alternativas aí diante de tantos reajustes. E por falar em reajuste, gente, são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, o botijão de gás também subiu, né? O gás aqui em Três Lagos chega a custar até R$ 120,00, segundo pesquisa do PROCON. Mas um grande problema enfrentado aqui em Três Lagos é a falta do botijão de gás, viu? O Israel Espíndola, ele tem as informações para a gente, preparou uma reportagem falando sobre a falta de gás, do botijão de gás aqui em Três Lagos. Além do reajuste nos combustíveis, um outro problema se agrava no Estado, é a falta de gás. Nessa distribuidora, responsável por abastecer outros pontos de venda em Três Lagos, já não tem o botijão cheio há mais de uma semana. Aqui em Três Lagos, o botijão de gás pode chegar a custar R$ 125,00 e com a falta do produto, o GLP pode ficar ainda mais caro. O proprietário da revenda não quis gravar entrevista, mas para a nossa equipe de reportagem, ele informou que o problema é que a Bolívia reduziu o fornecimento de gás em 30%. Segundo a Petrobras, a empresa boliviana YPFB ainda não explicou o motivo do corte. A petroleira brasileira informou que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis para que a YPFB cumpra o contrato que mantém com a empresa. Nessa distribuidora, já não tem mais o gás de cozinha e começa a semana com todos os botijões vazios. De acordo com o proprietário, as praças que distribuem o gás, Campo Grande, Presidente Prudente e Araçatuba, também não há mais o gás de cozinha, o GLP. Além de não encontrar o botijão de gás para repor o estoque, o preço praticado tem afugentado os clientes. O custo fica ainda mais alto para quem trabalha com o gás, como é o caso do Marcelo, proprietário de um restaurante. Para nós está difícil, né? Porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava a R$ 85,00. Hoje nós chegamos a pagar R$ 115,00. Então nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço, né? Ele conta que tem buscado várias alternativas para não repassar o custo para os seus clientes. Uma delas foi adquirir panelas elétricas. Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né? Fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. Pois é, o problema é que a energia também está cara, né Marcelo? Não está fácil não, né? De todo lado que você corre está complicado, está difícil. Combustível mais caro, botijão de gás mais caro, energia mais cara, tudo está mais caro, né gente? A inflação altíssima está difícil, né? Para o brasileiro sobreviver, viu? Inclusive, né? O Sebastião Moraes diz o seguinte, bom dia, está difícil. Ô, se está difícil, né Sebastião? Está fácil para ninguém não, né? E aqui em Três Lagos, agora enfrentando esse problema da falta do gás de cozinha, né? Tem esse problema também, conforme a gente viu aí na reportagem. Quero agradecer a audiência do Ribamar Leite, que já mandou recadinho para a gente, ligado aqui no RCN Notícias. A Maria Rezende, bom dia, muito obrigada pela sintonia. O Cícero Flamenguista também na audiência, muito obrigada, viu? A Elisete Cassiano também está aqui comigo, já mandou recadinho. A Josilene Braga, desejando uma semana abençoada, amém, viu Josilene, que assim seja, viu? A Cleo Mariana também na audiência, desejando uma ótima segunda-feira. A Noemi Medeiros também, desejando uma ótima semana, né Lindona? Obrigada, viu, pela audiência. A Maria Regina dos Santos, a Silvia Rodrigues, o Gilson Botaro também na audiência. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A Rosana Batista, desejando um ótimo dia para todos. O Olinto Ferreiro, Valdecir Fonseca, ele diz, bom dia, Ana Cristina, estou aqui assistindo no rancho, né? Obrigado, viu, Valdemir, pela audiência, pela sintonia aí no rancho, nos ranchos das margens do Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. A Loide Bueno também na audiência, muito obrigada pela audiência. O Roberto Oliveira Nascimento, né? Uma semana abençoada para você também, Roberto. A Lúcia Rodrigues, a Soares também na audiência. O José André da Silva também na sintonia. A Lidy Lopes também, desejando uma bela segunda-feira para todos. A Lívia Caroline, está lá na Fazenda, né Lívia? Acompanhando o nosso jornal, bom dia, obrigado. Uma semana abençoada para você também. A Lúcia Rosa também na audiência, deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui. A Senuir Cassiano, a Viviane Oliveira, né Viviane? Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Hoje a minha irmã, Érica Cristina, está fazendo aniversário. Ela mora na Fazenda Santa Tereza. Ô Vivi, obrigada pela audiência. Um abraço para sua irmã, a Érica Cristina, na Fazenda Santa Tereza. Está aniversariando hoje, recebo os parabéns aqui da nossa equipe, tá bom? O Sebastião Moraes também na audiência, né? Ele está em Aparecida do Taboada. Um abraço para todos aí, em Aparecida do Taboada, acompanhando o RCN Notícias. O Marco Showas também. A Senuir Cassiana diz, bom dia, estou na audiência na Fazenda Pontal. Um abraço para todos na sintonia. O pessoal da Zona Rural, né? Acompanhando o RCN Notícias em peso. Muito obrigada pela audiência de vocês. A Sueli Lopes diz, bom dia, Ana Cristina. Estou assistindo aqui de Bauru. Olha que legal, né? Nossa audiência, ela vem de vários lugares. Muito bacana isso. O Floreswaldo Quirino também na sintonia. Muito obrigado. José Barbosa também na sintonia. A todos vocês, muito obrigada pela audiência. E fique à vontade para interagir com a gente, para mandar seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você pode acompanhar o nosso jornal também pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. E, ao mesmo tempo, interagir, mandar o seu bom dia, o seu recadinho. Fique à vontade. Tem o nosso WhatsApp também. Anote aí. É o 999840163. 999840163. O telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Já, já a gente manda mais alôzinhos, tá bom? R$ 6,51. Atenção você que está à procura de emprego, viu, gente? Vamos agora divulgar as oportunidades de emprego para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. São 79 vagas disponíveis para hoje. Hoje tem vaga de atendente de loja, de auxiliar de almoxerifado, de auxiliar de logística, de auxiliar de mecânico, de carpinteiro de obras, de costureira em geral. Tem vagas também de eletricistas, de instalações de veículos automotores. Tem vagas para jardineiro, para lavador de veículos, mecânico, mecânico de freio de automóveis, mecânico de manutenção de motores diesel. Tem mecânico de veículos automotorizados a diesel, exceto tratores. Tem vagas também para motorista carreteiro. Total de 15 vagas, viu, gente? Para motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, operador de empilhadeira. Tem vagas para operador de guindaste móvel, para serralheiro, para servente de obras. 20 vagas para servente de obras hoje na Casa do Trabalhador. Tem vagas também para soldador, técnico de segurança no trabalho, vendedor do comércio varejista. Lembrando que a Fundrabe disponibiliza para os trabalhadores de Três Lagoas, agendamento de atendimento por meio do aplicativo OMS Contrata Mais. Para trabalhadores com esse recurso, o trabalhador não precisa mais acordar cedo e ficar aí na fila, viu, para retirar a senha ali na Casa do Trabalhador. Mas se você não sabe mexer nesses aplicativos, né, você pode procurar a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Munir Tomé, e funciona das 7 às 11, fecha para o almoço, e depois reabre às 13, das 13 às 17 horas. O telefone para contato é o 3929-1938, tem o 3929-1937. 79 oportunidades de emprego para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. 6 horas e 53 minutos, e por falar em emprego, em oportunidades, gente, Mato Grosso do Sul deve ter mais uma fábrica de celulose. Esse novo empreendimento, ele foi anunciado pelo governador Reinaldo Zambuja, e caso confirmado, o Estado terá mais 5 unidades de celulose. Mato Grosso do Sul conta atualmente com 3 fábricas de celulose instaladas em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, e duas da Suzano, que produzem mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. A Suzano iniciou também a construção de mais uma fábrica no Estado, agora em Ribas do Rio Pardo, e será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2 milhões de toneladas por ano. No entanto, segundo o governador Reinaldo Zambuja, Mato Grosso do Sul terá mais uma fábrica, e segundo ele, será o maior empreendimento de celulose do mundo. Mas até o final de junho, nós teremos anunciado no Mato Grosso do Sul o maior empreendimento de celulose do mundo, batendo a Suzano, que já está instalando ali no município de Ribas do Rio Pardo, gerando enormes oportunidades de emprego, crescimento, incorporações de áreas degradadas, áreas produtivas. Então, esse é o agronegócio que movimenta a economia. O investimento deve ser feito pela empresa chilena Aralco, que há anos tenta instalar uma indústria de celulose em Mato Grosso do Sul. O grupo já possui, inclusive, eucaliptos plantados em inocência, onde deve ser instalada a fábrica. O secretário de Desenvolvimento do Estado, Jaime Verruck, disse que devido a acordo de confidencialidade, não pode dar detalhes do empreendimento. No entanto, destacou que Mato Grosso do Sul comporta até mais duas indústrias de celulose do porte da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Hoje nós somos um Estado, considerando já a implementação da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que é de 2,55, nós já somos um Estado em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o Estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí, no mínimo, mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje boa parte da nossa base de eucalipto, ela está muito próxima das rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o Estado comporta, agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, vai pegar essa celulose, também transformar no papel de sul e também em outro tipo de papel para escrita. O diretor executivo da Reflor MS, Dito Mário, também afirma que Mato Grosso do Sul comporta tranquilamente mais indústrias de celulose. Nós temos aí, nessa área da Costa Leste, nós temos 8 milhões de hectares. Nós estamos usando 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós temos condições de usar aí 2, 2 milhões e meio, até 3. E gerando toda essa riqueza que está sendo gerada. Olha o que aconteceu em Três Lagoas. Quando começou o desenvolvimento aqui, você tinha 69 mil habitantes. Hoje, você tem 140. Com Ribas do Rio Pardo, vai acontecer a mesma coisa. E com outros municípios que virão outras empresas de grande porte, vai acontecer a mesma coisa. vai acontecer o desenvolvimento. Isso é bem pragmático. E nós precisamos agora realmente equacionar tudo isso. É lógico que, quando chega uma empresa dessa, você tem alguns desarranjos. Mas, com certeza, isso vai se acomodar, como se acomodou aqui em Três Lagoas. Você acha que para a região leste comporta mais uma unidade ou não? Olha, para a região leste, da costa leste, com certeza, uma ou duas nós temos chance de fazer. Porque é isso que eu estou te falando. Nós temos aí nos 10 municípios, cerca de 8 milhões de hectares. E essa parte dele vai ser transformada em plantio de madeira. O diretor executivo da Reflore ressalta que, além das indústrias de celulose, é importante o planejamento do governo do Estado na busca de alternativa para a cadeia produtiva. E ressalta que o setor de celulose é muito importante para a economia e geração de emprego. Outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então, é muito importante. E, lógico, que a Reflore é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento. E trazer o que é mais importante, que é a dignidade, trazer o emprego, trazer o emprego digno, trazer essa geração de emprego. E respeitando imensamente o meio ambiente, porque todas essas empresas que vêm, elas têm certificação, que é muito importante para que elas possam estar no mercado. Então, a gente vem aqui com esse desenvolvimento fantástico em todos os segmentos. E a Reflore, com certeza, é parte disso. Mesmo com o aumento no número de empresas de celulose, o diretor executivo da Reflore ressalta que hoje não sobra madeira e que, pelo contrário, para atender a demanda das novas indústrias de celulose em Mato Grosso do Sul, terá que haver aumento nas florestas. Com essa nova planta, tem que se plantar mais. É o que está se fazendo. É o que está se fazendo. E para poder ter a logística toda de abastecimento da fábrica na época certa. Então, vai plantar, precisa plantar e vai ter que plantar mais ainda porque virão outras empresas. É, até aí, então, né? Fica a expectativa para o anúncio oficial, então, segundo o governador, ainda neste mês, de mais uma fábrica de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, que deve ser nessa região de Inocência. Mais uma fábrica aqui para a região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Isso significa mais empregos sendo gerados. É importante para a economia do Estado porque foi o que o Mário Dito disse, o diretor da Reflora MS, com a instalação dessas indústrias de celulose, muda completamente o município. Um exemplo é Três Lagoas, né? O que era Três Lagoas antes da instalação dessas fábricas de celulose e o que é Três Lagoas hoje, né? O tanto de crescimento é que Três Lagoas teve. Os recursos, né? A arrecadação do município aumentou consideravelmente. O número de habitantes do município também aumentou consideravelmente. Então, muda completamente o perfil do município. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Daqui a pouco, mais informações do setor policial. Já já a gente vai falar também da quarta dose da vacina contra a Covid para quem tem 40 anos, viu, gente? O Ministério da Saúde, na verdade, vai oferecer a quarta dose já para as pessoas acima dos 18 anos. Já já a gente vai saber todos os detalhes desta nova etapa da vacinação contra a Covid. Daqui a pouquinho. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Três Lagoas. Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A cidade das águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes, tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. Olá, meu nome é André. Sou proprietário da empresa Planjef. Somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas, principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, A Casa do Empresário. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência. E agora tem um recado importante do Ministério da Saúde para você. Pessoal, vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19 e o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura? Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid, mais de 6 mil novos leitos definitivos, um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. Mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo novamente com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com mais informações para a gente. Rodrigo, é com você. Estamos de volta, Ana, para trazer informações do setor policial para você, de Três Lagoas e toda a nossa região. E olha só, a gente fala sempre sobre furtos que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Ontem, a polícia militar foi acionada até o bairro Santos Dumont para atender a ocorrência de furto. O que aconteceu? A vítima, em questão, ela deixou a sua moto estacionada em frente à sua residência e aí entrou. Quando ele saiu, a moto já não estava mais no local. Mas o que chama atenção é que ele, infelizmente, teria esquecido a chave da sua motocicleta na ignição, o que facilitou para esse indivíduo aí roubar, furtar, na verdade, essa motocicleta. A vítima foi até a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, registrou o boletim de ocorrência. Agora, a gente chama atenção para você, para que você não facilite, né? Nesse caso aí, infelizmente, a vítima facilitou. Deixou a chave na ignição, o indivíduo malaco aí passou, olhou, falou, opa, está fácil. Pegou e acabou levando essa motocicleta. A polícia tenta identificar quem seria esse possível autor desse furto, já que ali, próximo ao bairro, deve ter alguma imagem de câmera de segurança. A polícia vai levantar todo ali o local para saber se há realmente essa câmera de segurança e para saber quem realmente teria feito esse furto aqui na cidade de Três Lagoas. Bom, a gente segue falando sobre as ocorrências do setor policial, dessa vez, mais uma violência doméstica. O que aconteceu? Na tarde desse domingo, a polícia militar foi acionada no bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas, para atender a sua ocorrência de violência doméstica. De acordo com a informação da vítima, o seu marido, ele que faz uso de bebida alcoólica, ele bebeu todas ali, se desentendeu, inclusive a vítima já brigou com ele outras vezes por conta de bebida alcoólica, né? E ela já não aguentando mais, na tarde de ontem, ela pegou e falou assim, eu vou sair para não brigar. Fez uma chapinha no cabelo, acabou saindo para casa de uma amiga. Quando ela retornou, ela notou que a chapinha já não estava mais em casa. Segundo o marido, ele teria vendido essa chapinha para comprar pinga, para beber. E aí a briga foi toda, né? A polícia foi até o local, conversou ali com as partes, enfim, ela falou que não queria mais um relacionamento, um rolo danado. E ali no entrever do momento ali, ele acabou agredindo ela, né? Ele tirou o celular da mão dela e aí acabou ocasionando um ferimento ali no rosto dela também. Enfim, foi todo mundo parar na delegacia e agora a ocorrência vai ser investigada pela polícia para saber o que teria acontecido ali. Por que que levou a essa ocorrência de violência doméstica? Mais uma registrada aqui em Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Sete horas e sete minutos agora, sete, sete. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Nós vamos para a capital, para Campo Grande, gente, daqui a pouquinho, com a Ingrid Rocha, que vai chegar com informações para a gente sobre a campanha de vacinação na capital. E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a Humberta Zampuja, que é a coordenadora do setor de imunização aqui de Três Lagoas, que vai dar mais detalhes a respeito desta quarta dose da vacina. Muita gente perguntando quando começa para outras faixas etárias, para novos públicos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes, então, desta quarta dose da vacina contra a Covid. Eu quero agradecer a audiência da Fátima Oliveira, na sintonia, né, Fátima? Bom dia. Muito obrigada pela audiência, interagindo com a gente aqui através do Facebook do JP News. O Mauro Divino também na audiência. Muito obrigada. Quem mandou recadinho para a gente também foi a Francinete Lima. Ela diz, bom dia, né? Estou aqui em Cianorte, no Paraná. Que choveu muito, uma chuvinha calma, graças a Deus. Obrigada, viu, Francinete? Uma boa semana para você também. O Domingos Andrade também na audiência. Muito obrigada. A Francinete Lima, né? Quem mais mandou recadinho para a gente? O Edson Frederico, bom dia. A Maria Vitória também. A Rose Silva interagindo com a gente. A Maria Cícera da Silva também. Já mandou recadinho para a gente. Muito obrigada a todos vocês. Vamos, então, para a capital? Vamos agora com a Ingrid Rocha, que chega com informações para a gente a respeito da campanha de vacinação aí em Campo Grande. Ingrid, bom dia para você. Antes da gente falar da campanha de vacinação, eu queria saber como que está o tempo aí na capital. Ingrid, esfriou aí. Como que está por aí? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia também a toda a sua audiência. Olha, Ana, esfriou assim. Desde sábado, temperatura está baixa aqui em Campo Grande. Chegou aos 14 graus no sábado. Agora há pouco também eu olhei, estava 18 graus. O vento bem gelado em Campo Grande. Mas o céu está limpo aqui na capital. Para hoje aí as chances de chuva são baixas. Mas sim, a gente está aí com um tempinho gelado. Ao longo do dia a temperatura deve subir. Mas o dia começou frio aqui em Campo Grande, Ana. Mas agora falando, então, sobre a vacinação. A novidade nesse começo de semana é a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 40 anos aqui em Campo Grande. Começa hoje, então, a aplicação da quarta dose neste público. A informação foi divulgada já no final da semana pela Secretaria Municipal de Saúde. E vale destacar que essa quarta dose era destinada para pessoas a partir dos 40 anos que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. No final de semana, a Secretaria Estadual de Saúde também publicou aí uma nota dizendo que a quarta dose estava liberada para esse público a partir dos 40 anos e que isso já poderia ser feito pelos municípios no final de semana, mas Campo Grande decidiu começar nessa segunda-feira. Essa determinação segue aí a liberação feita pelo Ministério da Saúde. Aqui na cidade, segundo informações da Secretaria Municipal, 95,2 mil pessoas já tomaram a quarta dose. A quarta dose já está disponível para idosos a partir dos 60 anos, pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos e também trabalhadores da saúde. A CESAL também destaca, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, destaca que a capital foi uma das primeiras no país a liberar a quarta dose para pessoas a partir dos 50 anos, no mês de março, e agora então está liberando a quarta dose também para pessoas a partir dos 40 anos. A ampliação nessa vacinação também para pessoas a partir dos 40 anos leva em consideração a eficácia da imunização no mundo, segundo o Secretário Estadual de Saúde, Flávio Breto. Aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 211 mil pessoas já tomaram a quarta dose, Ana. Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela tua participação. Um ótimo início de semana para vocês aí na CBN, em Campo Grande. 7h11 agora e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a Humberta Zambuja para a gente saber como será a quarta dose aqui em Três Lagos, como que vai ocorrer a aplicação da quarta dose aqui na nossa cidade. Agora são 7h12, a gente vai falando agora a respeito de indústria, viu gente? Porque Três Lagos terá um novo distrito industrial. Esse distrito será instalado na saída de Três Lagos para a Brasilândia. O novo distrito vai abrigar as empresas prestadoras de serviços. O novo distrito industrial será implantado em uma área de 32 hectares na saída de Três Lagos para a Brasilândia, onde funcionou o alojamento dos trabalhadores da antiga Fibria, hoje Suzano, durante o período de construção da fábrica. A estrutura que existia no local foi removida. Inicialmente, essa área seria doada para a instalação de uma cervejaria. Mas como não houve avanço na negociação para a implantação desta fábrica, a área terá nova destinação, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Naquela área onde funcionava o alojamento na saída para a Brasilândia, ali estaremos montando um distrito industrial para os prestadores de serviços, principalmente marcenarias, serralherias, esses pequenos empresários que desempenham suas funções dentro do município, que causam alguns transtornos para as vizinhanças, por causa do barulho. Nós teremos lá uma área já traçada, o projeto já foi iniciado, nós teremos disponíveis a princípio 174 lotes disponíveis para que esses profissionais possam pegar suas indústrias e prestações de serviços, principalmente, e levar para aquela área. O novo distrito industrial será instalado nesta área, na saída de Três Lagos para a Brasilândia. Só que parte desta área, cerca de 4 hectares e meio, serão destinados para a construção da nova sede do DETRAN. O restante será para a implantação do novo distrito industrial. De acordo com o secretário, atualmente existem um número considerável de empresas consideradas prestadoras de serviços em Três Lagoas. Nós temos cadastrados por volta de 350, principalmente marceneiros e serralheiros aqui em Três Lagos. E são essas pessoas que nós queremos levar para esse novo distrito. Lá ficará até melhor para o próprio empresário, para oferecer o seu produto e para a população. E quando você precisar fazer um orçamento, precisar fazer algum tipo de serviço, você vai encontrar todos no mesmo local. E vai poder discutir ali com eles, ali, a respeito dos preços que serão cobrados. Um dos grandes problemas ainda enfrentado em Três Lagoas é a instalação de empreendimentos, muitos deles geradores de ruídos e que estão em operação em bairros residenciais e até mesmo na região central. Por isso, dá a ideia da criação do novo distrito industrial nesta área na saída para a Brasilândia, que visa regulamentar a instalação de empresas conforme prevê o plano diretor. É uma preocupação da administração de Luguerreiro justamente a gente nos adequar cada vez mais a esse plano diretor nosso. Não basta você ter um plano diretor e não colocar ele para funcionar. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem 12.500 CNPJs ativos. Destes, 46 são de empresas de médio e grande porte, cerca de 6 mil empresas de pequeno porte e prestadoras de serviços e os demais microempreendedores individuais. Atualmente, Três Lagoas conta com dois distritos industriais que estão na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo nas proximidades de Jupiá, no Rio Paraná. Os dois distritos abrigam cerca de 65 indústrias. Além desses dois, uma área já foi reservada também para a criação do Distrito Industrial 3, que fica próximo ao Corrego Moeda, nas proximidades da fábrica de fertilizantes da Petrobras. A área foi reservada para a instalação das empresas misturadoras, que serão prestadoras de serviços da UFN3. 7h15 agora, 7h15, intervalinho, e já já a gente volta para conversar ao vivo com a Humberta Zambuja. Vamos falar da vacinação contra a Covid. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz e agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, eu sou a Erika. Sou proprietária da Ótica e Relogiaria Rever. E sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios. Inclusive, a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são 7 horas e 18 minutos. 7 e 18, é hora da gente falar de saúde, gente. Vamos falar agora sobre a vacinação contra a Covid, porque foi anunciado um novo público para tomar a quarta dose da vacina. Um público de 40 anos. Para a gente falar sobre essa nova etapa, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização. A quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Humberta, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar atualizando a comunidade, os nossos ouvintes, sobre eventos de saúde, no caso do momento, a vacinação não só contra o Covid, eu tenho mais novidades. Bom, vai começar mesmo para o público de 40 anos, Humberta? Sim, Ana. Sob uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde, nós vamos iniciar hoje, também aqui em Três Lagoas, a quarta dose para o público com 40 anos acima. E só para essa faixa etária, por enquanto? Sim, nós já estávamos de 50 anos acima, agora a gente vai baixar para 40 anos. Por enquanto é isso, vamos seguir essa orientação e aguardar novas orientações do Governo do Estado. Mas o momento, hoje, nesta segunda-feira, nós iniciaremos a quarta dose para o público acima de 40 anos, que já tem um intervalo de, no mínimo, quatro meses da terceira dose, Ana. Pois é, para todas as pessoas, já chegaram a esse período de quatro meses, Humberto? Ou tem pessoas que tomaram com menos? Não, não todas as pessoas chegaram ainda, até por conta de um certo atraso, né, Ana? A gente percebe que, durante as doses, vai diminuindo muito o público, né? Nós temos aí mais de 115 mil pessoas que tomaram a primeira dose. Se a gente for ver o público que já tomou a quarta dose até agora, nós temos 8.900 pessoas. Então, quer dizer que quem tem 40 anos, ele pode tomar desde que tenha um intervalo de quatro meses em relação à terceira dose, né? Exatamente. A gente percebe que isso vai caindo muito, né? Da segunda dose, por exemplo, nós estamos com 88 mil pessoas que tomaram. Com a terceira, nós estamos com 44 mil pessoas que tomaram. Só isso? Metade da terceira dose, praticamente. O que acontece, Humberto, que as pessoas não compareceram para tomar a terceira dose? Então, acho que as pessoas esqueceram um pouco da pandemia, né? A pandemia não está mais naquela fase aguda dela, naquela fase que realmente, né, tirou muitas pessoas da nossa família, da nossa comunidade. Então, na verdade, acho que as pessoas se esqueceram e eles não estão retornando. Então, é momento de retornar aí para fazer a terceira dose, para se organizar, para chegar na quarta dose, né, Ana? Porque não tem como pular, né, retaba? Não, não. É uma por vez, uma dose por vez. Porque, sem dúvida alguma, a vacina é a nossa única arma, né, a nossa maior arma contra a doença, né, contra a Covid. Então, nós temos que ter as medidas sanitárias também, mas a vacina, sem dúvida, a mais importante dela, então, não deve ser negligenciada. Então, quem não tomou ainda a terceira dose, se organize para tomar. Não está faltando vacina, está tendo a vacina disponível, para que consiga, então, fazer a quarta dose. E quais são as vacinas que serão aplicadas agora nessa quarta dose? Nós estamos tendo a disponibilidade da vacina da AstraZeneca, a Coronavac para os jovens, né, para 18 anos, e também nós estamos tendo a disponibilidade da Janssen. Então, são essas três vacinas disponíveis no momento, só que para a quarta dose, apenas a AstraZeneca ou a Janssen, que nós podemos fazer. A Pfizer não tem mais? A Pfizer não estamos recebendo mais. E quem tomou a Pfizer, por exemplo, nas outras etapas, ou tomou de outras, ele tem que tomar a mesma vacina ou não tem essa necessidade? Na verdade, o intercâmbio entre as vacinas, ele é previsto, e o ideal é que a gente realmente faça o reforço com uma vacina diferente do que tomou no esquema básico. Para quê? Para que haja uma proteção de diversidade de vacina, ou seja, para que a gente fique protegido de diversas formas. Então, o esquema básico tem que ser com a mesma e os reforços com outras vacinas, podendo ser tanto a Pfizer, como a Janssen, ou mesmo a própria AstraZeneca. A quarta dose, ela já era esperada ser aplicada nesse momento? Já estava prevista essa quarta dose ou não? Sim, nós já vemos, a gente vem descendo aí a faixa etária, diminuindo, está disponível para as pessoas com doenças crônicas, com a questão dos imunossuprimidos, já estava prevista há mais tempo, os próprios idosos, os trabalhadores da saúde, depois caiu para os 50 anos, então já estava realmente previsto chegar aos 40 anos e por disponibilidade da quantidade de vacina, porque tudo feito em cima de cálculos, foi liberado então a partir dessa semana, que coincidiu com o governo federal, o governo do estado coincidiu com o governo federal, com o Programa Nacional de Imunização, para poder liberar para essa faixa etária dos 40 anos. Eu digo assim, Humberto, porque muitas pessoas têm colocado, que por que se aplicar vacina no intervalo curto, geralmente se as vacinas são anual, você toma por ano, por que a vacina contra a Covid você tem que tomar a cada quatro meses? Veja bem, Ana, essa vacina é sem dúvida a vacina caçula, do nosso calendário vacinal, na verdade mundial, não digo nem nacional, do calendário mundial, é uma vacina nova, não é uma vacina experimental, elas já foram aprovadas pelas diversas agências reguladoras ao redor do mundo, só que ela é uma vacina nova, e o vírus, Ana, na verdade o vírus muta, ele está sempre mudando, a gente tem sempre variantes, então a vacina não foi ainda atualizada, ela é a mesma vacina, a mesma tecnologia vacinal de quando ela for criada, e os vírus estão realmente mutando, nem te digo a cada quatro meses, acho que até menos tempo tem as variantes virais, das mutações virais. Então as novas doses, elas são uma tentativa de a gente estar sempre relembrando o sistema imunológico para que haja a proteção necessária para combater os vírus que estão aí circulando. Diferente da vacina da gripe, que ela é sim, a cada seis meses, ela é feita uma nova vacina, ela é atualizada a cepa viral da gripe, já a do coronavírus ainda não foi, não conseguiu ainda esse efeito de se atualizar a vacina, por isso tantas doses repetidas. Mas se são novos vírus, essa vacina, ela tem eficácia para esses novos vírus, ela não foi atualizada? Ela tem uma eficácia menor a cada variante. A primeira vacina, com primeiros vírus, a eficácia foi maior, mas com as variações que vem chegando à própria Ômicron, é em torno de 12% a 15% a eficácia dela. Então, na verdade, vem caindo, por isso repetidamente estão fazendo novos esquemas, novos reforços, porque cada variação que existe, há proteção? Há a mesma vacina. Então, os estudos vêm seguindo e chega-se à conclusão de que há sim uma proteção, porém menor do que a variante original. Humberto, a gente sabe que a gente não está naquela epidemia que a gente teve, naquele surto, muitos casos, ainda bem, mas a gente viu que, nas últimas semanas, houve um aumento de casos registrados, não só em Três Lagoas, como no Brasil, de um modo geral. É por isso, então, da necessidade da aplicação dessa dose? O porquê desses novos casos surgindo? É uma terceira onda? Se fala quarta onda? Veja bem, Ana, a gente entende que o vírus, na verdade, ele nunca parou de circular. Ele sempre está presente, ele sempre esteve presente aí nas nossas vidas. O que aconteceu, na verdade, foi que nós nos vacinamos e ficamos mais seguros, com uma imunidade melhor ao vírus que, na verdade, nunca deixou de existir e circular. Então, como a vacina foi sendo oferecida gradualmente para faixas etárias diferentes, nós tínhamos, ao mesmo tempo, o vírus circulando. Ou o vírus circulou no idoso num primeiro momento, ou no adulto jovem, ou depois na criança. E nós sabemos que as crianças ainda não estão vacinadas. Nós estamos com uma cobertura menos de 60% nas crianças de 5 anos acima. E também temos as crianças menores de 5 anos que não são vacinadas. Então, na verdade, o vírus, ele nunca deixou de circular ali dentro da nossa casa, independente da idade, mas ele está sempre por ali. Nós fomos vacinados? Fomos. Então, o que acontece? As medidas de segurança diminuíram. Hoje não são todos os estabelecimentos que têm álcool gel mais. Nós já não temos mais álcool gel na nossa bolsa, a gente já esqueceu desse detalhe. Nós já não estamos mais usando as máscaras, nem em ambiente fechado, nem em ambiente aberto. Então, na verdade, nós nos tornamos mais suscetíveis. Então, muitas vezes, nós estamos pegando a doença e não estamos nem percebendo. Por quê? Porque nós estamos vacinados. Mas a doença, ela existe, ela ainda está aí. Nós não temos mais a pandemia, mas a doença, sim, ela existe. Então, quando pega um indivíduo suscetível, ou seja, um indivíduo não vacinado, ou um indivíduo que não está com o esquema completo, ou ainda um indivíduo com o esquema completo, porém com alguma patologia de base, esse indivíduo é suscetível e ele pode sim vir a desenvolver a doença, muitas vezes ser hospitalizado, e às vezes até vir a óbito. Pois é, um exemplo disso é que a gente vê que nos leitos de UTI não tem pessoas internadas, dificilmente tem uma, duas pessoas ali. A gente viu que teve pessoas que já estavam com o seu esquema vacinal completo, que morreram, mas geralmente são idosos e pessoas que têm uma série de problemas de saúde. Fora isso, é como se fosse uma gripe, né? Quem tomou a vacinação está passando mais tranquilo, né, Humberta? Sim, a pessoa acaba contraindo o vírus, só que ela fica de uma forma mais segura, ela fica abatida, ela fica doente, ela fica muitas vezes até acamada, mas é coisa aí de um dia ou dois, dor de cabeça, sintomas leves, e não chega a ficar grave. O que a gente tem percebido, que tem epidemiologicamente falando, casos mais graves que precisam ser hospitalizados, são pessoas que têm ou uma cardiopatia, ou uma nefropatia, ou uma pneumopatia de base, ou seja, pessoas que têm patologia de base, ou uma diabetes, que são doenças que realmente já diminuem o nosso sistema imunológico, a gente se torna mais frágil e assim mais suscetível à doença e às complicações da doença, né, Ana? Que é o que realmente acaba levando a óbito. Pois é, Zé, gente, por isso da importância da vacinação, das pessoas se imunizarem, quem não completou o seu esquema vacinal, tem vacina disponível em todas as unidades de saúde, Humberta? Em todas, Ana, não está faltando. Para cada idade é uma vacina específica, como eu disse para o adolescente, né, para o jovem, é no momento a Coronavac, que nós estamos fazendo a terceira dose, mas não tem faltado vacina, sempre está disponível. Ainda tem pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina em Três Lagoas? Ana, se a gente for ver os números, não deveria ter, né? Falei que nós estamos mais com 115 mil, com a primeira dose. Além das crianças menores de 5 anos, a gente acredita, sim, que existe aí alguma pessoa, uma ou outra resistente, sim, à vacinação, né? Então, infelizmente, existe pessoas sem nem uma dose por conta de questões pessoais, porque a vacina está disponível, o serviço está oferecendo a vacina, está lá na unidade para ser utilizada, mas a pessoa, por questões pessoais, prefere não receber e coloca em risco a sua vida e até mesmo das pessoas ao seu redor. A central de imunização está oferecendo vacina? Está funcionando ainda ou não? Nós estamos distribuindo vacinas, mas a aplicação está concentrada nas unidades de atenção básica à saúde, Ana. Falando sobre outra vacina importante, principalmente nesta época do ano, que se aumenta os problemas respiratórios, problemas de gripe, é a vacina contra a gripe. Essa vacina ainda está para um público selecionado, não está aberto ainda para toda a população, Berta? Ana, gostaria de fazer uma ressalva em relação ao público idoso. Quando a gente fala da quarta dose, hoje nós estamos com 8% só, quase 9% das pessoas vacinadas com a quarta dose. Sim, não está disponível para todos, mas para o idoso está disponível há muito tempo. E nós temos aí, tanto da vacina contra a gripe, quanto da quarta dose, nós estamos com uma cobertura muito baixa para o idoso. Nós estamos em torno de 8 mil idosos só vacinados. Nós temos 14 mil idosos no município e 8 mil tomaram a quarta dose e 8 mil tomaram a vacina contra a gripe. Ou seja, nós estamos com um déficit de 6 mil idosos que não compareceram nem para a quarta dose, nem para a vacina contra a gripe. Então, gostaria de hoje anunciar aqui publicamente que a vacina da gripe está disponível para todas as idades. Não tem mais restrição. Hoje foi liberada para quem quiser se vacinar, quem puder. Então, a gente tem a esperança que nessa abertura, hoje, os idosos se enchem aí de coragem e vão realmente receber a vacina contra a gripe que amanhã, né, Ana, começa o inverno? É. Oficialmente falando. Então, amanhã, começando o inverno, e o idoso ainda não se vacinou, sendo que demora em torno de 10 dias para a vacina fazer efeito. Então, é tempo ainda de se vacinar. Então, a partir de hoje, a vacina da gripe liberada para toda a faixa etária. Que maravilha. Você é uma das primeiras a estar indo lá. Eu não vi a hora de liberar essa vacina, viu, Humberto? Chegou, Ana. Chegou, então vamos tomar a vacina. Gente, é muito importante. Quem já tomou a vacina sabe o quanto que a vacina da gripe, ela reduz, né, Humberto? Os casos de gripe, antigamente as pessoas viviam gripadas, gripadas. Depois que começaram a tomar anualmente essa vacina, reduziu muito os casos de gripe, né? Tanto os casos de gripe, como as hospitalizações, né? Exatamente. E a gripe também mata, né, Humberto? Sim, bem lembrado. Também é uma doença respiratória que pode, sim, atingir gravemente, né, os pulmões e vir a óbito. A hospitalização e óbito na gripe realmente é uma realidade, que a gente às vezes até esqueceu, mas é uma realidade. Humberto, nesse caso, por exemplo, quem vai tomar a quarta dose da vacina e a vacina da gripe? Ele pode tomar as duas doses de uma vez ou não? Olha, Ana, ótima pergunta. Bem lembrado. Aquele intervalo de 15 dias, na verdade, não existe mais para o público adulto, tá? Aquele intervalo entre a vacina de Covid e as outras vacinas do calendário nacional só para as crianças menores de 12 anos, tá? Então, o adulto pode tomar ao mesmo tempo tanto a vacina da gripe quanto ali atualizar a sua vacina contra o Covid. Maravilha, gente. Ó, quem não tomou ainda a quarta dose ou a terceira dose, já aproveita, vai lá, toma a vacina da gripe, toma as outras vacinas contra a Covid para quem não tomou ainda, para quem não completou o seu esquema vacinal. Vocês pretendem fazer algum dia D para essa vacina da gripe ou não, Berta? Com certeza, Ana. Vai ser agora no próximo sábado, dia 25. Nós vamos fazer aquela ação grande, né, de drive-thru ali no quartel, no próprio shopping, também na exposição, para poder aí atender a população que queira realmente se vacinar contra a gripe. Nós não vamos conseguir atender menores de 10 anos no drive-thru por questões de logística mesmo, né? Mas acima de 10 anos, vamos fazer o drive-thru no próximo sábado. Que maravilha. Qual que vai ser o horário, Berta? Na parte da manhã, das 8 até as 11 horas. Quantas doses tem disponível da vacina contra a gripe? Ana, nós já tínhamos um estoque de 7 mil na geladeira e nós recebemos do Instituto Butantan, anualmente a gente recebe essa doação, então nós recebemos aí mais um quantitativo de 30 mil doses. Então nós estamos aí com 37 mil doses para oferecer à população Três Lagosense. Que maravilha, gente. Principalmente agora nesta época do ano, período de frio, vá se vacinar contra a gripe. Atenção aos idosos. É importante que os filhos agora, né, que vão se vacinar, que vão tomar a vacina, aproveita e leva o pai, o avô, né? Às vezes eles têm dificuldade, né, Berta? Aproveita e arrasta, né? Aproveita e arrasta. Fala assim, mãe, pai, chegou a hora, vamos junto, né? Vamos todo mundo junto. Essas são as duas vacinas que vocês estão aplicando da Covid-Gripe ou tem outras vacinas sendo aplicadas nesse momento? Em termos de campanha, né, Ana, nós temos também a campanha do sarampo, que segue aí para as crianças menores de 5 anos e também para o próprio profissional de saúde, né? Então o sarampo, ele é um assunto antigo que vem se arrastando e a gente ainda segue em campanha. Mas além dessas três vacinas da campanha, eu gostaria também de trazer mais uma novidade hoje, Ana. Em relação à vacina da meningite, a vacina meningococo tipo C. Para aquelas crianças que não se vacinaram no tempo oportuno, que é no período menor de 5 anos, na verdade, né, com um ano e três meses faz ali o reforço já da meningite, mas para as crianças que eventualmente não se vacinaram, que vieram de outro estado, enfim, que não estão com o esquema completo, a vacina da meningite foi liberada para crianças até 10 anos de idade. Então quem não conseguiu se vacinar, pode procurar a unidade aí para atualizar o seu cartão. É importante que os pais, né, levem seus filhos atualiza, porque tem muitas crianças que não estão com a carteirinha em dia, né, Alberta? Tem, tem crianças que vêm de outro estado, acabaram ou perderam a carteirinha, não sabem se tomou ou não, enfim, é importante aproveitar a oportunidade, porque a meningite, ela também é uma doença altamente, né, letal. Ela é quase 90% de letalidade quando a doença é instalada. Então a vacina está aí gratuita e disponível nas unidades. Maravilha, Humberto, a gente quer agradecer pela sua presença hoje, cheia de novidades, né, importante, gente, quarta dose. Segunda-feira, cheia de novidades. Cheia de novidades para quem quer tomar a vacina, para quem faz questão, gente, para estar com a saúde em dia, quarta dose para as pessoas acima dos 40 anos e para as demais pessoas também que não tomaram ainda a terceira, segunda, pode procurar as unidades de saúde e também a liberação da vacina contra a gripe para toda a faixa etária e sábado tem dia D, né, Humberto? Exatamente, Ana. Quem não conseguir, durante a semana ou no sábado de manhã, vamos estar aí fazendo as ações de drive-thru e contamos com a presença de vocês. Obrigada pela presença, Humberto. Eu que agradeço. Agora são 7 horas e 36 minutos, hoje a gente conversou ao vivo com a Humberto Azambuja, que é a coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, falando, né, a respeito das novidades da vacinação contra a Covid e também contra a gripe. Intervalinho e já já a gente volta com mais informações. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Eu sou o Amarildo Ferreira Marco, sócio proprietário do Afemar Contabilidade, sócio da Associação Comercial de Três Lagoas, entidade extremamente importante para o nosso negócio. Portanto, recomendo você associar a essa associação, a Casa do Empresário. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. RCN Notícias Agora, sete horas e trinta e nove minutos e o empresário, a conversa agora é com você. Já parou para pensar o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir aí no seu negócio se o entorno não ajuda, se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e também prosperar. Por isso, é tão importante você, empresário, se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, que é uma entidade com mais de 90 anos, se coloca à sua disposição, só para você ter uma ideia, no período mais crítico aí da pandemia, ou seja, durante as políticas de isolamento social, de lockdown, a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o Estado. Além de toda essa atuação, a organização política e civil, a Associação Comercial e Industrial aqui de Três Lagoas oferecem diversos benefícios para o empresário. Tem serviços e taxas mais atrativas e instituições bancárias, consulta ao SPC, palestras e cursos gratuitos, também condições especiais no Clube AABB e auditório e área de lazer próprios. Enfim, motivos não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio aqui de Três Lagoas. Entre em contato, então, agora mesmo e Felice, telefone é o 3509-1700. Associação Comercial de Três Lagoas é a casa do empresário. Agora são 7 horas e 41 minutos, 7h41 de volta com o RCN Notícias. Gente, atenção você que trabalha no comércio, viu? O Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Três Lagoas, em parceria com as igrejas aqui da cidade, vai oferecer cursos de qualificação profissional. A falta de mão de obra qualificada no comércio de Três Lagoas é uma das grandes reclamações dos consumidores. Pensando em melhorar o atendimento e qualificar quem trabalha no comércio de Três Lagoas, foi que o Sindicato dos Empregados do Comércio decidiu fazer um projeto para qualificação profissional, como explica o presidente do Sindicato, Eurides de Freitas. E agora estamos fechando uma parceria, vocês estão sabendo aqui de primeira mão, né? Com as igrejas, né? Inclusive nós estamos indo na igreja Nossa Senhora Aparecida agora. Nós estamos fechando uma parceria. Todas as igrejas que têm sala de aula, nós vamos levar a qualificação profissional para as pessoas daquele bairro, daquela comunidade. Então, isso é um novo trabalho do Sindicato que a gente vem fazendo esse trabalho, né? E futuramente a gente vai com a parceria com o Sebrae também, não para qualificar somente o trabalhador, a pessoa que está desempregada ou aquele que está trabalhando, né? Nós vamos, essa parceria com o Sebrae também, qualificar os empreendedores daqueles bairros, daquelas regiões. Então, o que nós estamos precisando, o que nós sempre estamos comentando, é qualificar as pessoas para que melhore como pessoa, como profissional, e para isso a gente dá um resultado para o bairro, para a cidade, para o estado e para o país. Inicialmente, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, os cursos serão oferecidos para quem trabalha no comércio. De início vai ser voltada só para o comércio, mas futuramente, né? Nós temos, a Prefeitura também é parceira, nós estamos fechando uma outra parceria com a Prefeitura, também que será em outras áreas, né? Um exemplo, uma empresa que tem alinhamento e balanceamento é comércio também, né? Mas entra na parte de mecânica também, de serviços, né? De prestadores de serviços. Então, nós estamos fechando para essas empresas também, já estou até adiantando aqui, né? Uma coisa que é um treinamento que a gente vai fazer futuramente. Eurides explica que todos os anos, o Sindicato dos Empregados do Comércio oferece cursos de qualificação profissional, só que isso ocorre mais para o final do ano. A ideia agora, segundo ele, é iniciar esse trabalho antes e levando para os bairros da cidade. Eu acredito que até o início do mês que vem, nós iniciamos essas qualificações, né? Porque, normalmente, nós deixamos tudo para o final do ano, né? Mas no final do ano, está ficando muito apertado, de repente, chega no final do ano, você não tem dinheiro aí para você correr atrás de uma parceria, né? É difícil. E o que nós falamos para a população de Três Águas, mesmo nós passando uma situação difícil, igual nós passando, que vocês acompanharam, fecharam quase todos os sindicatos em Três Águas. Mesmo assim, todo ano, nós qualificamos de 400 a 500 pessoas para entrar no mercado de trabalho. Isso aí foi feito todo ano, né? Mesmo na pior situação que nós passamos. E agora, a gente vai iniciar esse ano de 2022 já com antecedência, né? Começar antes, não deixar para outubro, novembro e dezembro. Então, a gente vai começar em julho, né? Quando chegar em dezembro, nós já qualificamos o número de pessoas. Quando chegar em novembro, nós já temos o número de pessoas qualificadas para o comércio absorver. Bom, né? É importante esse trabalho do Sindicato dos Empregados do Comércio, em parceria com as igrejas, né? Porque essa é uma das grandes reclamações aqui em Três Lagoas. A falta de qualificação, a falta de pessoas qualificadas para atender no comércio. Então, é importante esse trabalho que será desenvolvido aqui em Três Lagoas, dessa vez nos bairros da cidade. 7h45, ainda falando sobre a vacinação, a gente recebeu aqui vários recadinhos, as pessoas perguntando, né? Questionando sobre a vacinação. A gente conversou agora há pouco com a Humberta Zambuja, coordenadora do setor de imunização. E o Otilde pergunta o seguinte. Bom dia, quem tem 70 anos, já tomou a quarta dose em agosto de 2021. Está liberada a quinta dose? Não, viu, Otilde? Por enquanto, só a quarta dose da vacina contra a Covid para os idosos já está sendo oferecida faz tempo, né? Já há meses, conforme a Humberta disse. Infelizmente, tem muitos idosos que ainda não compareceram para tomar a quarta dose. Fica aí o recadinho, tem vacina disponível em todas as unidades de saúde. O outro recadinho que eu recebi aqui é do Clayton de Oliveira. Ele diz, bom dia. E quem tomou a Janssen também está liberada, sim, para todas as vacinas. Para quem tomou a Janssen, a Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca, podem procurar as unidades de saúde que a partir de hoje já está liberada a quarta dose da vacina para pessoas acima dos 40 anos. O Ministério da Saúde fala que já vai liberar aí para as pessoas acima dos 18 anos, mas, por enquanto, não tem nada oficial. Por enquanto, conforme a coordenadora disse, para as pessoas acima dos 40 anos, né? Então, quem tem mais de 40 anos já pode procurar uma unidade de saúde e tomar a sua dose de reforço, independente da vacina que você tomou. A única vacina que não está disponível nesse momento é a vacina da Pfizer, que é importada, e eles não estão mandando mais para o Brasil. Mas quem tomou a Pfizer na terceira, segunda ou primeira dose poderá tomar a quarta dose agora com qualquer outra vacina, conforme explicou a Humberta, tá bom, gente? Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente sobre vacina. Aqui pelo Facebook do JP News, o Jurandir dos Santos, ele diz, Bom dia, Ana, que maravilha ver essas notícias sobre vacina aqui em Três Lagoas, né? Saber que estamos com vacina sobrando, pena que ainda existem pessoas que não querem se vacinar. Parabéns nossas autoridades, nossos governantes. É verdade, viu, Jurandir? Importante mesmo, tem vacina disponível para todo mundo, não está faltando vacina, infelizmente tem pessoas que não estão procurando, né, as unidades de saúde para se imunizar. A Valéria Ramos Rosa diz, Bom dia, vou correndo para o postinho hoje tomar as vacinas. Isso aí, viu, Valéria? Está certinho, tem que se imunizar, vai lá, toma a vacina contra a gripe e também a vacina contra a Covid. Pode tomar as duas doses já, não tem problema nenhum, conforme explicou a coordenadora de imunização. Quero mandar um abraço aqui também para quem mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, o Analdino Renan, ele está lá no bairro Nova Três Lagoas, né, acompanhando o nosso jornal. E ele diz, Ana, manda um alô para o seu José Lopes, que é motorista da JSL, ele não perde o seu programa. Obrigada, viu, um abraço para o Analdino e também para o José Lopes, seu José Lopes, né, motorista da JSL. Muito obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia, todos os dias acompanhando o RCN Notícias. Que gostoso, viu? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência. O Rogério Pereira também mandou recadinho para a gente. Quem também mandou recadinho para a gente é o Ricardo, né? Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Cultura. É muito triste ouvir que a violência doméstica está cada vez mais aumentando e que a vida se torna insignificante ao ponto de uma chapinha de cabelo ser causadora de danos. E mais, o alcoolismo faz com que as vidas se ceifam, né, por motivos fúteis. É o Ricardo Luiz, da Quinta da Lagoa. Agora é voltar à rotina normal, pois acabou os períodos aí de festas. Ô, Ricardo, bom dia, viu? Muito obrigada pela audiência. É isso mesmo, né? Vida que segue normal. Semana passada, dois feriados aí. Teve ponto facultativo nas repartições públicas. Muita gente folgando. E hoje, voltando, então, o expediente normal nas repartições públicas aqui do município. A prefeitura hoje funciona normalmente. As repartições públicas do governo do Estado também, voltando ao seu funcionamento normal. É a vida voltando ao normal, né, Ricardo? Obrigada. E ele também mandando um recadinho falando aí sobre a questão da violência doméstica, que a gente trouxe agora em a pouco, informações das ocorrências policiais. Quero agradecer a Derlinda também, mandou recadinho pra gente, aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Também na sintonia está o Pedro Paulo e a Dalgisa. Bom dia. Desejando uma segunda-feira abençoada pra todos. A Margarete Lopes, como sempre na audiência, né, Margarete? Muito obrigada. Seu divino Teodoro também mandou recadinho pra gente, passando aqui pra desejar uma ótima segunda-feira e sempre ligado no RCN Notícias. Obrigada, viu, seu divino? Um abraço pro senhor, pra esposa, pra toda a família. A Lu da Fazenda Cássia também na sintonia, mandou recadinho pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Ivone Furtado também na audiência. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. A Gerlinda também, ela diz, bom dia, graças a Deus, eu já tomei a vacina da gripe e a quarta dose da vacina contra a Covid. Ô, dona Gerlinda, tá certinha, viu? Tem que ficar protegida mesmo. 7h51 agora, 7h51min. Gente, com investimento de mais de 25 milhões de reais, o governador Reinaldo Zambu já entrega 26 caminhões caçamba e 19 motoniveladoras a 40 municípios aqui do Estado. A solenidade vai ocorrer hoje, segunda-feira, a partir das 9h30, lá na capital. Os novos equipamentos agrícolas fazem parte do programa ProSolo, Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água, da Semagro, a Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico do Estado. Eles serão usados para manutenção e adequação de estradas vicinais, assim como na conservação do solo. Os maquinários contribuem para fortalecer a agricultura familiar do Estado, dando suporte aos pequenos produtores. E Três Lagoas será uma das cidades contempladas com uma das 19 motoniveladoras, né? Então, Três Lagoas vai ser contemplada com uma motoniveladora que será entregue hoje pelo governo do Estado. São equipamentos importantes aí para a agricultura familiar, para a zona rural, né? 7h52 agora, 7h52. E por falar em equipamentos, gente, a Polícia Civil recebeu aí na semana passada novos equipamentos que vão auxiliar nos trabalhos prestados aí para a população. A Polícia Civil recebeu nesta semana novos computadores que foram entregues pelo governo do Estado para auxiliar no trabalho das delegacias em Três Lagoas e região. Com a chegada dos novos equipamentos, agora a Polícia Civil passará a implantar o inquérito digital, o que vai dar mais rapidez ao atendimento à população. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Três Lagoas, Ailton Pereira, a modernização dos equipamentos, além de agilizar o trabalho dos policiais, irá facilitar o acesso às pessoas que necessitam dos serviços prestados pelas delegacias. O que é de suma importância, são máquinas que nós já aguardávamos com ansiedade, que hoje foram entregues aqui pelo governo do Estado. São 46 computadores de última geração que vão auxiliar os trabalhos nas delegacias, inclusive já no projeto do inquérito digital que está sendo implantado pela Delegacia Geral e vai atender muito bem a sociedade e o servidor que ali está atendendo ao público. Os computadores foram entregues na Delegacia Regional de Três Lagoas e serão distribuídos às delegacias. Estes utensílios serão usados para agilizar no trabalho policial e também facilitar na confecção de boletins. Foram entregues seis computadores para SIG, cinco para DEPAC, oito para o primeiro DP, cinco para o segundo DP, cinco para o terceiro DP, cinco para a Delegacia de Atendimento à Mulher, cinco para a Água Clara e três para a Selvíria. De acordo com o delegado, além dos computadores, ainda há previsão de entrega de mais 2.500 pistolas que darão mais segurança aos policiais. Há um tempo atrás, a gente via computadores já bem ultrapassados, que atrapalhavam até o serviço do policial. Hoje nós temos aí computadores novos, viaturas novas, estamos aí na previsão de entrega de mais 2.500 pistolas. Será trocado todo esse armamento do policial civil, uma arma mais nova, uma arma que vai dar maior segurança a esse operador da segurança pública que age, que atua nas ruas. Que bom, né, gente? Está aí então a Polícia Civil aqui de Três Lagoas recebendo mais equipamentos, computadores que vão auxiliar no trabalho aí das delegacias aqui de Três Lagoas nesse atendimento à população. 7h54 agora? 7h54? Gente, a UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para 500 vagas no curso pré-vestibular, viu? Atenção, né, os estudantes, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, a UFMS, está com inscrições abertas para cursinho que oferece aulas e apoio didático para jovens que finalizaram ou que estejam aí cursando o ensino médio. Ao todo, são 500 vagas distribuídas em todos os campos. O projeto cobra uma taxa de matrícula no valor de R$ 400. O prazo termina no dia 26 de junho. Todas as vagas são para o período noturno e as aulas estão previstas para começar no dia 7 de julho agora, já no próximo mês, viu? O ensino será presencial às quartas-feiras, enquanto nos outros dias da semana será realizado no formato remoto, das 19h às 22h. Além disso, será disponibilizada ainda uma monitoria para os alunos no período vespertino. O projeto cobra uma taxa única de matrícula no valor de R$ 400. Os candidatos que possuem o Cade Único, o Cadastro Único do Governo Federal, têm até o dia 19 para solicitar a isenção da taxa que será oferecida para até 10% das vagas aos que comprovarem vulnerabilidades socioeconômicas. As aulas serão ministradas por professores, mestres ou doutores, auxiliados por estudantes, supervisionados e também treinados para as atividades. Está aí, então, a UFMS disponibilizando 500 vagas em curso pré-vestibular. Vai vir aí o vestibular da UFMS e é importante que os alunos, acadêmicos, enfim, as pessoas que às vezes até concluíram o seu ensino médio, mas que querem prestar o vestibular para que estejam preparadas. 7h56, eu quero agradecer aqui também ao Antônio Benício, ele está lá no bairro Jardim Alvorada, já mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, a Rosimeire Vopato também na audiência, na sintonia, já mandou recadinho para a gente, a Luzia Aparecida Batista Ferraz também na sintonia, né, Luzia? Muito obrigada pela audiência, o pessoal mandando recadinho aqui também pelo Facebook da Cultura e da TVC. Às vezes eu falo recadinhos aqui do JP News, né, mas tem muita gente interagindo com a gente também pelo Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer ao Alexandre Garcia pela audiência, o Juninho Gonzaga Rodrigues, ele diz, bom dia, Ana Cristina, tem gente que está falando que ainda tem sintomas, né, e ainda nunca ficou normal depois que tomou a vacina contra a Covid. Ele diz ainda, a vacina que eu tomei, eu não fiquei triste, né, que você falou aí, eu tomei e não tem. A Pfizer, nesse caso, né, Juninho, conforme a Humberta Zambuja disse, é uma vacina importada, ela não está vindo mais para o Brasil, eu também tomei as três doses da vacina contra a Pfizer, mas não tem mais essa vacina disponível, né, não está vindo mais para o Brasil. Mas não tem problema nenhum de tomar a quarta dose com outras vacinas, com a AstraZeneca, a vacina da Coronavac, enfim, o importante é se imunizar, conforme a coordenadora explicou, e a partir de hoje está disponível para pessoas, né, acima dos 40 anos, é importante que vocês compareçam, então, às unidades de saúde, lembrando que não só a vacina contra a Covid, mas também a vacina contra a gripe. Tinha muita gente já aguardando, né, ansioso para poder tomar a vacina contra a gripe, agora, então, chegou a oportunidade de vocês tomarem a vacina. Nesta semana, a partir de hoje, a vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde, e a partir de sábado vai ter o dia D, viu, gente, para quem não tem condições, aí às vezes trabalha o dia inteiro, né, não tem tempo para ir numa unidade de saúde durante a semana, você poderá comparecer no sábado, no dia D da campanha de vacinação contra a gripe, vai ter um drive-thru, desta vez, novamente, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini em frente ao Exército, assim como já aconteceu nos anos anteriores, né, bem rapidão, você passa de carro ali, já toma a vacina, não demora nada, é uma maneira de agilizar nessa vacinação contra a gripe. Quero agradecer também a Elza Barbosa, obrigada, viu, Elza, pela audiência, pela sintonia, enfim, a todos vocês que interagiram com a gente, que mandaram o seu recadinho, o seu bom dia, muito obrigada pela participação, pela sintonia, a gente já está chegando ao final do RCN Notícias, desta segunda-feira, agradecendo a todos, a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada e a gente volta a se falar amanhã a partir das 6h30. Até lá. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CIDL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Brasil No ano da Copa Grupo a RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas os participantes preencher seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma casa